Olá turmas do Fundamental 2, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser voltada em relação a nossa postilha mais uma vez. Turma do 6º ano. Nossa aula vai ser sobre práticas corporais de aventura urbana. As práticas urbanas são muito comuns, são praticadas normalmente no nosso dia a dia. São atividades que conseguimos vivenciar a cada dia, como questão do ciclismo, questão do skate, questão do patins. São algumas questões de práticas esportivas que são mais vivenciadas em relação ao nosso contexto dia a dia. No início da década de 90, as práticas corporais tiveram grandes transformações, que com o passar do tempo foram se aperfeiçoando. Pessoas que têm grandes problemas de saúde, têm que tomar mais cuidado em relação a determinados esportes. As práticas corporais dão grande sensação de questões de prazer, pois quem está praticando tende a sempre superar os seus limites, para que no final alcance o êxito, independente do grau de dificuldade. Estudos indicam que determinadas práticas esportivas feitas de forma correta, com cautela, traz grandes benefícios para a saúde, porque melhora a questão da resistência muscular da pessoa e também melhora a parte cardiovascular. Podemos citar um esporte muito conhecido no Brasil e no mundo, que é o skate, que foi criado nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. O skate, nada mais é do que teve uma influência em relação ao esporte praticado do surf. Veio diretamente do surf. Esportistas, não tendo como fazer questões de surf, automaticamente foram para algumas casas onde tinham piscinas de formato oval e praticaram algumas das modalidades mais influenciadoras do skate e algumas manobras interessantes. Com o passar do tempo, tivemos grandes atletas, como Bobby Bonicrish, que é um brasileiro que teve grande influência em relação ao Brasil e ao mundo, onde difundiu esse esporte, onde fez também a questão de várias manobras diferentes. Temos também o Mineirinho, que também fez grandes manobras com o passar do tempo, manobras essas que são copiadas pelos atuais esportistas. Para essa prática esportiva, é necessário algumas questões de segurança, como o uso de capacete, joelheiras, cotoveleiras. E também tem sua peculiaridade própria, como o uso de alguns vestimentos. Logo podemos identificar que são skatistas. No skate, temos algumas manobras mais conhecidas, como o downhill, como o freestyle, como o mega rampa, enfim, são algumas manobras mais executadas no skate. O skate também vai ser um esporte que também vai ser praticado pela primeira vez na Olimpíada. Pessoal do sétimo ano, vamos falar hoje sobre fundamentos da luta, capoeira. Para realizar esse esporte, é necessário ter algumas questões em mente, como a questão das vestimentas, as roupas que são usadas na capoeira, normalmente calças e as cordas, no caso também a questão de instrumentos musicais, como a questão do birimbao. E também com alguns instrumentos de percussões, como o atabaca, o agogô, fazendo com que a luta, a cabeça da luta, seja de forma mais rápida ou de forma mais leve, mais intensa ou não. Podemos citar alguns fundamentos relacionados à questão da capoeira. Um exemplo disso é a questão da ginga, que é aquele movimento de troca de base, que é como se fosse uma simulação de uma dança. Quando ele não está fazendo um ataque, automaticamente ele está fazendo um gingado, passando os braços e as pernas de um lado para o outro. Temos também um fundamento conhecido como AU, quando o capoeirista faz a questão de deslocamento para escapar de um golpe, automaticamente fazendo um movimento de estrela. Podemos também citar na capoeira alguns movimentos de ataque, como o martelo, benção e melô, que são movimentos feitos de acordo com chutes, uns de forma frontal e outros também realizados com a questão do calcaim. Temos também alguns movimentos de defesa dentro da capoeira, como a queda de quatro, a cocorinha e a negativa, que são movimentos que os capoeiristas fazem para se proteger dos golpes. Pessoal do oitavo ano, nossa aula de hoje também vai ser voltada em relação à nossa apostila. Vamos falar sobre práticas corporais relacionadas à aventura da natureza. Nada mais é que exercícios físicos feitos ao ar livre, em contato direto com a natureza. Podemos dizer que uma pessoa, quando pratica alguma atividade esportiva em contato com a natureza, libera a endofina e a adrenalina, que são liberadas de acordo com o corpo, a sensação de prazer de ter feito determinada atividade física, determinado esporte. Alguns esportes fazem com que seus atletas tendem a ficar sempre de forma equilibrada, da forma física e mental, onde a sua mente tem que estar em perfeita harmonia e o seu corpo em perfeito estado. Quando pensamos em esportes de questão de ao ar livre, pensamos logo em montanismo, que é o ato de escalar. No montanismo, podemos destacar a questão da escalada livre. É quando se usa materiais de segurança somente na pessoa que está fazendo a questão da escalada, em caso de queda. Já na escalada esportiva, os equipamentos de segurança são usados tanto na pessoa e quem está escalando, como também os equipamentos de segurança são usados diretamente na rocha. Então, pessoal, para realizar essas atividades esportivas, é necessário que a parte mental esteja de acordo e a parte física também. E para realizar determinadas atividades, às vezes sofre algumas mudanças, como a questão climática, como o frio, como o calor, como a chuva, enfim, interfere diretamente na prática esportiva. E tais questões podem influenciar diretamente no desempenho da prática esportiva. Obrigado a todos e até a próxima aula!